Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica legal, tá, a respeito de edição de imagem, vamos fazer um tratamento de foto aqui juntos, te mostrar aqui passo a passo até chegar nesse resultado final que eu tô apresentando agora, então já deixa o joinha pra apoiar o canal, sem musiquinha de intro, sem enrolação, vamos direto pro que interessa, e aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é um ajuste aqui, criar uma layer de ajuste de levels, tá, níveis, e o que eu vou fazer aqui é isso aqui, vou segurar o alt, vou arrastar aqui da direita pra esquerda, até começar a aparecer pontos brancos, vou segurar o alt, vou vir nesse ponto preto e fazer a mesma coisa até aparecer, olha só, ali do lado direito da imagem, uns pontos pretos mais chapados, fazendo isso, vou dar mais volume, mais contraste aí, nas minhas luzes e sombras, definindo pontos mais específicos pra elas, tá, posteriormente eu vou criar uma camada aqui, de selective color, tá, cor seletiva, e aqui em cor seletiva eu vou fazer um pequeno ajuste, por exemplo, aqui eu tenho diversas cores, vou trabalhar, por exemplo, com vermelho, eu poderia adicionar um pouquinho de preto nos vermelhos, olha só, pra eles ficarem com a pigmentação um pouquinho mais escura, vou vir nos meus canais de amarelo, e eu vou tirar o ciano, vou deixar, por exemplo, menos 60 aqui nos cianos, ou vou deixar menos um pouco, menos 55, tá ótimo, vou tirar um pouquinho de magenta e adicionar mais amarelo nos amarelos, tá, então a gente já tem aqui o antes e o depois, coisa sutil, mas dá uma diferença, posteriormente, vou vir aqui nos meus tons de verde, por exemplo, vou tirar todo o ciano dos verdes, olha só, se eu tirar e adicionar, olha só como fica, o antes e o depois, aqui quase não dá diferença, mas na soma total aqui vai funcionar, então vou tirar, por exemplo, vou adicionar magenta, vou adicionar amarelo, vou vir para os canais de ciano, vou adicionar ciano no ciano, vou tirar o magenta, e vou adicionar um pouquinho de amarelo nos magentas, tá, vou criar uma outra de selective color aqui, para fazer um ajuste em cima da anterior, vou deixar os canais de verde dessa forma, aqui quase não vai dar diferença, mas dependendo da foto aí, pode dar um ajuste muito bom, tá, vou vir para os canais de amarelo, olha só, vou trazer o ciano para cá, está vendo que agora está afetando bastante, né, vou trazer o ciano para cá, e vou trazer esses tons de amarelo para cá, vou criar aqui um canal, uma layer de ajuste de matiz e saturação, meus vermelhos, e vou aumentar um pouco da saturação desses tons, tá, olha só, saturei só os vermelhos, mas isso aqui está fazendo, está tendo reação com esses outros aqui abaixo, posteriormente, se você desejar, você pode tirar um pouquinho da opacidade disso, e se você desejar, você pode criar uma outra dessa, matiz de saturação, por exemplo, aqui eu tenho essas flores, né, posso vir, selecionar aqui, aumentar a saturação aqui das flores, por exemplo, posso até alterar um pouquinho da cor, caso eu desejar, vou jogá-las um pouquinho para a esquerda, e agora essa máscara, aqui eu vou apertar CTRL I, para inverter essa máscara, vou pegar meu pincel, cor branca, opacidade aqui, vou deixar uns 60%, e eu vou pintar aqui de branco, somente na região das flores, tá, com isso aqui eu vou estar alterando aqui, trabalhando mais na saturação, ó, dessas flores aqui, trazendo aí uma cor mais viva para elas. Poderia também criar um gradiente, né, esse gradiente eu vou deixar aqui, por exemplo, um tom de vermelho bem escuro, assim, esse verde aqui eu vou arrastar, puxar para baixo, às vezes para você cair outra cor, cai o verde, porque normalmente, às vezes, a cor que você está selecionada aqui, ela aparece para você, vou dar um OK, vou colocar isso aqui como radial, vou colocar em reverse, e vou ampliar esse, essa escala aqui um tanto, para ficar mais nas bordas, tá, olha só, o antes e o depois, dá uma escurecida muito sutil ali nas bordas, se eu duplicar isso aqui, pode ficar mais forte, posso deixar uma, por exemplo, em soft light, para ter um contraste aí mais legal, tá, e se você desejar, você pode fazer um outro, só que o contrário, por exemplo, vou criar um de gradiente, ele vai ser radial também, vou clicar aqui, a cor aqui vai ser branco, por exemplo, esse aqui eu vou arrastar para baixo, OK, agora essa escala eu vou ampliar um pouco, não muito, vou trocar isso aqui para soft light, e vou tirar o preenchimento quase todo, só para dar um brilho maior ali no centro, tá, pouquinho mesmo, é só, é sutil, tá vendo? Poderia criar um ajuste também de color balance, fica muito bom, posso adicionar um pouquinho de azul, por exemplo, nos meios tons, ó, adicionar mais vermelho, adicionar uma pigmentação um pouquinho mais amarelada nas sombras, posso vir aqui para os highlights, e adicionar um tom mais azul nas luzes, para dar uma quebrada, olha o antes e depois, e aqui alguns ajustes finais, talvez, você pode fazer isso aqui no início, seria, por exemplo, vou voltar no meu background, vou dar um CTRL J, vou pegar, por exemplo, a ferramenta de band-aid, vou fazer um tratamento de pele simples, tá, só removendo uma coisinha ou outra, peguei o band-aid, healing brush tool, vou segurar o ALT, eu vou, por exemplo, tirar essa marquinha aqui, se você desejar, você pode, por exemplo, vou selecionar todos esses ajustes aqui, CTRL G, eu vou desabilitar o olhinho deles, vou marcar aqui como nome, ajustes, só para não pesar tanto, não ter tanta interferência, né, de outros tons, e eu vou fazer só uma remoção aqui, sutil, um ajuste de pele simples aqui, fazendo com o band-aid mesmo, bem tranquilo, só em algumas regiões, desejando, eu poderia também trabalhar com algum ajuste aqui de alta frequência, por exemplo, vamos supor, vou duplicar duas vezes, vou deixar esse aqui com o nome de baixa, e essa aqui como alta, poderia vir aqui nessa camada de baixa, vou dar um filtro aqui, por exemplo, de blur, gaussiano, vou deixar esse aqui com uns 20 pontos, deixa eu ver como é que vai ficar, pode ser, uns 20 pontos, agora eu vou vir aqui nessa camada de alta, clica aqui em imagem, aplicar imagem, aqui em aplicar imagem, eu vou deixar esse aqui como subtração, aqui onde está mesclado, eu vou deixar nessa camada aqui, que chama baixa, certo? Deixa esse aqui dessa forma, 2, 128, 100, dá um ok, vamos trocar esse modo aqui, para luz linear, linear, linear light, agora a gente vai vir nessa camada aqui da baixa frequência, e a gente pode fazer alguns ajustes, tá? Coisa bem simples, vou configurar, por exemplo, a minha ferramenta de laço, deixa aqui uns 20 pixels de fetter, tá? E aqui eu posso fazer algumas seleções, por exemplo, nesse pedaço aqui dos olhos, filtro, blur, gaussiano, pode deixar aí um desfoque, por exemplo, uns 40 pontos, ó, e aí depois que você faz uma vez, se você apertar Alt, Ctrl, F, ele vai aplicar de novo, então Alt, Ctrl, F aqui, você vai observar aqui, algumas manchas, algumas marcas, vão ficar muito mais suaves, antes e depois, tá vendo? Só evita fazer em partes nítidas, Alt, Ctrl, F aqui, partes, eu falo assim, por exemplo, aqui, se eu fizer aqui, olha que estranho, você vai dar uma borrada ali na transição do, do queixo, tá? Você vai dar uma arrebentada na sombra, aqui, se eu quiser sua visão, selecionar toda essa parte, Alt, Ctrl, F, coisinha sutil, tá? Aqui, por exemplo, nessa região aqui, quero só visar um pouco essas sombras, tá? Isso aí é bem tranquilo, aqui você mantém a textura, e aqui você mantém a baixa frequência, tá? E aí, desejando, vamos supor que eu quero duplicar essa daqui, vou mesclar todas essas, certo? Olha só, o antes e o depois, mas eu quero recuperar um pouquinho da original, tira um pouquinho dessa opacidade, quer realçar mais a textura? Pode utilizar essa aqui mesmo, Ctrl J, Filtro, Order, alta frequência de novo, deixa aqui uns oito pontos, clica aqui, Overlay, segura o Alt, clica na máscara, você criou uma máscara preta, tá? Agora nós vamos fazer uma pintura só na textura da pele, então vou fazer alguns pontos aqui, vou pintar nos olhos, para dar uma vida para os olhos, ó, vou descer um pouquinho, vou passar aqui, olha lá que textura viva, bem tranquilo, tira um pouquinho da opacidade para ficar mais natural, se você quiser mesclar essas daqui, você pode, então está aqui o antes e o depois, textura viva, limpa, tá? E natural, não fica artificial, quer dar uma vidazinha para os olhos, um ajustezinho bem simples, tranquilo, pega aqui mais ou menos o tom dos olhos dela, joga lá para cima, tá? A cor, peguei aqui a cor, joguei lá para cima, nova camada, pincel, botão direito, hardener zerado, vem aqui, faz uma pinturazinha aqui, sutil, coisa simples, modo de mesclagem, overlay, tira o preenchimento, só para dar uma vida maior na cor, tá? Desejando, você pode deixar um tom mais escuro também, e passar aqui na pupila, só para dar um contraste mais legal, tá? Ó, e aí você pode utilizar também dessa ferramenta, Sharpen Tool de nitidez, e passar só uma ou duas vezes aqui nos olhos, você também pode utilizar a Burn Tool em mid-tones, 10%, e passar aqui só um pouquinho nos cílios, ó, você vai ganhar aí uma, vou passar aqui na região superior dos olhos, você vai ganhar aí uma profundidade maior no olhar, tá? Fica mais legal, ó. E aí ativando os nossos ajustes que a gente fez, olha lá que foto massa, o tratamento antes e o depois, e a gente ainda pode adicionar mais um ajuste, por exemplo, de curvas, vou criar um ajuste aqui de curvas, vou clicar aqui no RGB, e eu posso marcar um pontinho aqui, um aqui, esse aqui se eu desejar eu posso subir um pouco, esse aqui para dar um contraste maior desse um pouco, esse aqui eu posso puxar um pouco para cima, para dar uma quebrada, né, nessa iluminação, e esse aqui eu posso descer um pouquinho, só para criar um aspecto aí diferenciado. Então vamos lá, jovem, de coração você sabe que essa aqui é uma aula extremamente complexa, olha o tanto de dica, o tanto de informação que eu te passei, tem gente que cobra, por exemplo, 150, 200 conto num curso, só para ensinar, não ensina metade do que eu mostrei aqui, tá? Então de forma sincera, o mínimo que esse vídeo merece aí é um joinha, tá? Se inscreve se você não for inscrito, confere aí na descrição, caso você se interessar em ser meu aluno, e dominar todas essas funções aqui, e muito mais coisas aí do Photoshop, o link do meu curso completo está aí para você, passo a passo, está muita informação, muito conteúdo, mais de 45 horas de aula, só ensinando Photoshop, iniciando ali desde o básico, passando por tratamento de foto, foto fine art, e terminando em foto manipulações complexas, avançadíssimas e profissionais, tá? Então espero que esse vídeo tenha sido útil, agradeço de coração, está interessando também em ser membro do canal, estou disponibilizando aí centenas de vídeos com acesso antecipado, e também várias artes que eu trabalho aqui no canal, em tamanho de 4K, 6K, tem muita coisa aí para você, tá? Então valeu demais, abração! E aí E aí E aí Tchau, tchau.